Técnica dos quatro pontos Foi o doutor Ivan Lee que trouxe esta técnica para ser utilizada nos tratamentos da acupuntura constitucional e na pulsologia carótida radial Todos os quatro pontos visam tonificar ou sedar um meridiano A partir do princípio do que você cuidando do principal desequilíbrio todas as demais alterações menores vão se ajustar sozinhas São dois pontos no ciclo de geração e dois pontos no ciclo de controle Aqui está uma tabela clássica No ciclo de geração você utiliza os pontos de tonificação ou de sedação do próprio meridiano Mais um ponto de um meridiano do elemento mais próximo Antes ou depois do meridiano principal a ser equilibrado No ciclo de controle você estimula o ponto do elemento controlador Em sedação se for tonificar o meridiano principal Em tonificação se for para sedar tal meridiano Vejam bem, caros professores e coordenadores Os pontos desta tabela não são fixos Vocês podem variar à vontade Desde que sigam as regras mãe e filho E os ajustes necessários no ciclo de controle Esta tabela é mais para iniciar os alunos No aprendizado desta técnica É importante que ele saia com a noção De que a escolha dos pontos é flexível Não precisa seguir todos estes pontos ao pé da letra E os alunos devem sair cientes De que não é uma técnica exclusiva Pode ser misturada com outros pontos Como assentimento, fonte, alarme, aurículo, crânio O mais importante é saber Por que usar estes quatro pontos Para tratar de um só meridiano A intenção é tratar Um meridiano único A ideia básica é que Ao equilibrar o meridiano constitucional Ou então o meridiano mais alterado Você corrige todos os demais Perturbações menores O fato de tratar um só meridiano Com os pontos Dos cinco elementos Permite Deixar de usar Os demais pontos Isto é Você escolhe Quatro pontos à direita Quatro pontos à esquerda São oito agulhas E com estas oito agulhas Você trata Todos os problemas do paciente Portanto É uma técnica Que usa menos agulhas É mais econômica Ecologicamente Mais correta E você economiza tempo Nas demais sessões De conversar Ou analisar os pacientes Porque uma vez Que você já consegue Achar este meridiano Mais afetado Nas outras sessões Você usa apenas Este meridiano Independente Independente Da situação Ou das queixas Ou do quadro clínico Do paciente Exemplificando Uma vez definido Que o paciente Tem deficiência de rim Em todas as sessões A técnica base É tonificar o rim Com quatro pontos Três pontos Cinco pontos Seis pontos O que for Se ele vier com Enxaqueca Tonifica o rim Se ele torcer o pé Tonifica o rim Se estiver com lombalgia Tonifica o rim Está com cólica menstrual Tonifica o rim É por isso Que você economiza O tempo Não precisa nem Conversar muito Com os pacientes E deixar muito claro Para os alunos Que se precisar Pode Ajustar Outro meridiano Também Pode ser Associada Os quatro pontos Com outras técnicas A auricoterapia Constitucional Assentimento Alarme Fonte Lô O que for Mas é claro Que Se você conseguir Um meridiano Único Os demais pontos Podem ser dispensados Na Coreia Que usa muito Técnica Nos quatro pontos Principalmente Em termos Constitucionais Eles associam Dieta Com fitoterapia Para complementar O tratamento Lembrar vocês O meridiano Único Pode ser obtido Através Do interrogatório Através Da constitucional Falando em Constitucional Existem Na Coreia Três possibilidades A constitucional Reequilibrando Os dois eixos De perturbação Que sejam Madeira Metal Ou então Água Fogo Ou uma variante De água Terra Existe Tecla de quatro pontos Na Quiropuntura Coreia Sujishin Na Quiropuntura Sujok Na Pulsologia Carótida Radial Vocês Também Podem Obter Este Meridiano Único Através Do Rio Doraco Ou Então Através A Pulsologia Radial Comum Onde Você Busca O Pulso Mais Forte De Todas Doze Deposições Ou O Pulso Mais Fraco Daí Você Escolhe Um Dos Dois Ou Sedal Mais Forte Ou Tonifical Mais Fraco